Mata esse cara no treco Mata esse cara no treco Mata esse cara no treco Meu mano calma que eu faço meu FI Sabe que eu faço eu sou MC Independente que eu faço meu FI Tá licença, sabe que eu chego Nunca vou desistir Ae, só que eu faço o freestyle meu mano Que é improvisação Já matem o seu amigo Até o outro vou matar o irmão Pode matar o irmão Tá ligado que eu mando Se que você morra Mata o irmão União faz a força, fusão Tá ligado que é improvisação Vou falar pra tu A união faz a força Eu aprendi que é um por todos E todos por um Ae, cê quer vir com a sua força Sabe que eu faço é simplicidade Sendo a rua que não tem a força Sua física perdeu pela gravidade Sabe que eu faço minha rima meu mano Mensagem nunca se encerra Não sou buguete Mas toda vez que eu rima Atravesso a atmosfera Atmosfera, tá ligado? Papo reto, vê Deu a gravidade Cê tá no espaço Mano, abaixo de zero, fusão Tá ligado, pode vá Tá ligado, pega a visão Tá no espaço, a atmosfera Valeu, virou o Plutão Ae, num caso não é Plutão Calma que eu te deixo até de luto Num caso é espaço não é Plutão Me prendi um rap tipo o arco de Saturno Sabe o que eu faço no Free Saturno? Esse que eu faço é improvisado Só que tua rima é horrível É horrível E no caso o povo tá saturado Pode falar Eu represento a Amazônia Moleque é o anel de Saturno A placas tectônicas Ei, pode falar É, te mando nessa Meta mano Então você não sai da atmosfera Ae, tá vendo como que eu faço o meu fi Por isso que eu chego e furtivo Só lamento Mexo a placa E toda vez que eu rimo Mexo nos quatro elementos Tá vendo como que eu faço Isso daqui é top freestyle De elemento em elemento Nem falo de elementares Elementares Mano, pega a visão Mediu a placa Se ferrou a explosão O Bucão entrou, hein Pelo que são Ei, pode vá Tá ligado Que você só fala Hoje você vai sair queimado Então me chame de magma Muito barulho de batir, não, tru? Lembrando que é isso Os MCs tá dando aula de ciência Então, mano Pega a visão que isso é final Não é que é a pela, não Ai, rústia Segundo round pro meu mano Pt Continuação Ei, 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 ei Pesquinha, rapaziada Ei, 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 ei Tá geral rendido Levanta a mão pro alto Que o pítio é de bandido Tá geral rendido Tá geral rendido Levanta a mão pro alto Que o pítio é de bandido Tá geral rendido Vem assim, vem assim, vem assim Vem assim, vem assim Ei, pode vir pra cá Vem a minha rima Mano é conhecida como a atmosfera Hoje você não vai parar no chão Você vai parar Mas lá embaixo no núcleo da terra Por isso que você perde sua conduta Já é a atmosfera Essa frase é efeito estufa Aê É só no frio É frase sobre crase como MC Efeito estufa Estufa pode pá Tá ligado sem caô Engraçado minha mãe Fez um bolo efeito estufa Quer dizer que o bolo solou Ai não é efeito estufa Cê sabe é diferente Por isso que eu faço do Stanley que é fluente Tá confundindo É diferente Vou te esconder lá mais pra frente É diferente Inteligente É ciência e tu só papo de doente Foi mesmo? Tipo a Vi Eles tão me chamando de aço Apolo não é efeito estufa Cê sabe é o argumento Para de ser burro O nome disso é fermento Aê Cê sabe é o raciocínio Cê falou de placa Tua rima é ruim Que moa a placa é de vídeo É fermento Pode pá Mano Você só complica Fermento na improvisada Mas pra fazer o bolo Nós precisa farinha Aê Tipo farinha É o raciocínio No caso quando eu to rimando Fervendo tipo até trigo Aê Cê não entendeu É de improvisação É arte feita Como se eu aplico no vagão É tipo trigo Pode falar Tá ligado Eu vou mandar de novo Tipo trigo O vacilão Nós separa Então eu vou te Chamar de joio É pra viajar na matéria Eu faço quem diria De trigo a trigo Rimando é trigonometria Aê Tá vendo como eu faço dia a dia Meu prestalei sai fluente Como a mensagem de bom dia Ei Trigonometria Aqui a favela em São Paulo Mano é periferia Isso cê não entende mano Se aqui Eu sou raiz Eu não sou cria Periferia é igual chamar de comunidade Mas chama que eu faço Daqui é simplicidade Por isso que eu faço mensagem Nunca sim Encerro a comunidade Não vai mudar o alto Porque nós é cria da favela Muito barulho pra final Passinho É final Bora fazer barulho aí mano Quem achou que meu mano Bt foi o campeão dessa edição? Vão fazer o barulho? Quem achou que meu mano Bt foi o campeão? Vão fazer o barulho? Só pra confirmar Só pra confirmar Bt? Meu mano Bt? Meu mano Bt, campeão da outra agência, oitava edição da Culturada Central Vão fazer o barulho? João Vão chegar aos cor